Os três acusados de estelionados que foram presos ontem, suspeitos de um golpe hacker, desviando dinheiro de contas pela internet, foram liberados hoje após a audiência de custódia. A polícia suspeita que eles façam parte de uma quadrilha. A audiência de custódia foi realizada no final da manhã de hoje. Antônio Aragão Neto e o filho dele, Ticiano Macedo Aragão, foram presos na tarde de ontem, logo depois de sacarem R$ 87 mil de uma agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade. Segundo a polícia, Deide Souza Martins tentou fugir, mas foi pego minutos depois. A investigação começou depois que a polícia recebeu a denúncia de outro banco de uma transação suspeita envolvendo R$ 97.500. R$ 10 mil teriam sido usados para o pagamento de um boleto e outros R$ 500 teriam ficado retidos. Esses são dinheiros que não podem ser sacados nem pelos clientes e nem o banco também pode utilizar. Ficariam numa nuvem esses valores em dinheiro. Esses elementos dessas quadrilhas tomam conhecimento disso, se utilizam de documentos fraudados e tentam burlar o banco sacando esses valores. Deide é suspeito de aplicar golpes pela internet, desviando valores de várias contas bancárias. A soma seria depositada em nome da empresa dos outros dois suspeitos. Pelo empréstimo da conta, a polícia diz que pai e filho receberiam uma comissão de 15%. Na realidade, esse rapaz foi preso antes, se passando como primário. Na realidade, ele já tem passagem por força. A gente já está puxando a ficha dele, apesar de ele não apresentar nenhum documento. Mas a gente descobriu que ele tem passagem. Na realidade, ele não é de São Luís. Ele está aqui de Teresina, mora num bairro aqui de Teresina. A gente já sabe a situação. A gente sabe que ele não é o líder da quadrilha. Mas com certeza, as investigações já estão avançando. E vamos passar o que nós temos para a Greco. E com certeza, a gente vai pegar o líder dessa quadrilha logo, logo. Se trata de uma quadrilha que está agindo aqui em Teresina. Inclusive, no mês passado, o Joatã conseguiu também fazer a prisão de outra pessoa, com os mesmos modos operantes. Então, a gente está aí no serviço de inteligência, verificando se há ligação. Ao final da audiência de custódia, os três suspeitos foram liberados, sob pagamento de fiança no valor de sete salários mínimos cada um. Ele, na verdade, tem um CNPJ, tem uma empresa registrada. Entretanto, ele não possui uma conta de empresa no banco. Ele possui uma conta física. E a pessoa que lhe comprou em celulares pela internet pediu a ele uma conta. Ele pediu a conta emprestada a um senhor, que nada tem a ver com esse negócio. Esse senhor passou essa conta, entretanto, aconteceu esse problema. Essa transação suspeita e ele foi levado para a central de flagrante para prestar esclarecimento. Mas hoje, o juiz reconheceu realmente que ainda tem muita coisa a desejar, muita coisa a esclarecer e concedeu a liberdade tanto ao meu cliente quanto aos demais, aos outros dois.